Trabalhando em casa, o engenheiro ganhou mais tempo para ficar com os filhos. Agora consigo almoçar com eles todos os dias, né? Não tem aquele tempo que eu perdia no trajeto para a empresa e para a volta para casa. Além de estar junto dos pais, Isabela passou a cuidar mais do jardim. Mas nem tudo são flores. Conta você ter uma boa internet, um bom equipamento, um bom ambiente de trabalho, um ambiente que você consiga separar do convívio pessoal. Para você poder se concentrar e fazer suas tarefas e cumprir os prazos e tudo mais. Eu me divido no meu dia a dia entre casa, meu trabalho, que eu trabalho com logística, filha, estudo também. Uma mão na cozinha, outra no cuidado da criança. Mas quando deu horário, é mão na massa. A rotina de trabalho é como se eu estivesse na empresa, né? Só que eu estou em casa, né? Eu acordo de manhã, ligo o computador, né? Aí eu já era mais disposto porque eu não tenho que pegar trânsito, não tenho que ir para o trabalho. Segundo o IBGE, em julho, mês considerado auge da pandemia no Brasil, quase 9 milhões de pessoas estavam trabalhando em casa. Agora, o home office diminuiu um pouco. Ainda assim, 7 milhões e 900 mil trabalhadores continuam executando tarefas em seus domicílios. O que demonstra que esse tipo de trabalho veio para ficar. Uma pesquisa feita por uma empresa americana, especialista em redes de informática, revela que 9 em cada 10 trabalhadores querem trabalhar em casa no pós-pandemia. Mas para isso, teria de haver mudança nas leis trabalhistas. No Brasil, a medida provisória que delimitou regras para o teletrabalho venceu. Vale o que está previsto na CLT. Os teletrabalhadores, eles são empregados excluídos do controle da jornada. E se são empregados excluídos do controle da jornada, eles não têm direito a horas extras, a proteção do trabalho noturno, aos intervalos interjornadas, aos intervalos intrajornadas, nada disso. Se a empresa, se o empregador implementar algum tipo de marcação de ponto, de cartão de ponto, de controle de frequência, aí é possível pleitear esses direitos. Eu optaria por trabalhar home office sempre. Para desempenhar melhor as minhas atividades, eu precisaria estar na empresa há alguns dias. Eu trabalharia home office, porque eu acho que nesse momento que a gente vive de pandemia, é mais seguro para mim e para a empresa. Depois que vier a vacina e as coisas voltarem ao normal, aos poucos as coisas vão se ajeitando. Amém. Amém.